Fala galera, Lelo por aqui e hoje eu trouxe a minha ajudante de obra que se virou açaí no vestido, é, eu e ela fomos comer açaí antes Isso mesmo, hoje mais um vlogzão da nossa construção Então se você chegou a primeira vez aqui, se inscreva no canal, deixe seu like e bora acompanhar esse vídeo com a gente Eu tô descascando ainda as árvores É, quem olhou os primeiros vídeos da construção, a gente tem as scores aqui Daí a Clarinha tá sempre descascando, puxando as coisas E a gente não gravou semana passada, porque só tá chovendo aqui no Rio Grande do Sul E parece que não rende muito, né, mas mesmo assim, agora a gente tava lembrando Alguns dias atrás a gente tava pulando por cima, só tinha dois bloquinhos de concreto, né Não é tijolo, a gente tá fazendo toda a construção de bloco Só tinha dois bloquinhos, a gente pulando por cima, brincando E agora já tá, eu vou mostrar logo pra vocês A parte da sala, que é a altura maior da casa, chegou já na sua altura final Então, nessa semana que tá chegando, a gente já vai montar a laje E então a casa inteira vai tá coberta só Falta o telhado, já vai tá tudo coberto Tu disse, sendo que tá chovendo tanto assim Até que deu enchente esses dias Deu enchente grande esses dias Ó, deixa eu mostrar primeiro a parte de baixo Depois nós vamos subir lá em cima, aí ver a Clarinha Aqui, ó, vai ser o quarto da Clarinha Já tão fazendo a parte elétrica Já tão começando a deixar as esperas pro ar-condicionado Onde é que vai ser o ar? Aqui em cima Vamos ver aqui, ó, o banheiro Ó, já tão até salpicando Ah, o banheiro não vai ter nenhuma Nossa, que escuro Nosso banheiro, ele é na divisa, a gente não deixou janela Mas a gente vai deixar exaustores Bem escuro, né? Aqui é o quarto do casal, meu e da mamãe E que no início, quem não sabe, a mamãe tá grávida E a Amélia vai ficar aqui no quarto com a gente Ó Eles então, ó, estão já começando a fazer o salpiquezinho na parede Pra depois vir com o reboco Ó, Clarinha, cuida não cair da janela Vamos lá pra parte de fora, vem Estamos deixando essa porta Vocês vão olhar lá no meio do corredor uma porta Sim, porque a gente tem um projeto futuro Ou de ampliar mais um quarto Ou fazer uma escada e fazer talvez dois quartos em cima aqui Opa, tu já gravou vídeo lá em cima? Acho que não, vamos lá agora A sala e cozinha, a gente fez tudo E sala e janto, uma peça só bem grande E aqui vai ser mais alto, ó Vocês podem ver aqui dentro Ih, ficou tudo meio escuro Mas aqui dentro, ó Não é tão alto Aqui, sei lá, ó Minha mão aqui, ó Mas aqui fora tem mais de quatro metros de altura Então a gente fez o pé direito mais alto Só pra dizer uma coisa Na nossa lareira a gente já fez fogo Pra ver se tinha a fumaça aí pro lugar certo, né? É, então lá vai ser a cozinha A cozinha na altura padrão dos quartos E a sala e sala de janto continua subindo E ali é um lavabo Vamos lá, filha Vamos subir lá em cima Ah, e tem a parte da garagem Aqui à frente vai ser tudo de vidro A porta aqui Aqui é a garagem Depois a gente tem que mexer na jardinagem ainda Alguma coisa Ó, garagem Consegue sem cair, filha? Espera aí Tá, então espera aí A gente vai subir lá em cima Ó, vai ficar assim a fachada Quarto Vidro, garagem Agora nós vamos lá em cima na laje Já estamos em cima, ó Agora sim Aqui é os quartos E aqui é o que eu falei que falta a laje Ali já está na altura que vai ser Agora vai vir a laje Aqui falta um Aqui falta dois Nessa aqui falta dois E aqui falta um Então essa é a altura final Aqui vai mais um Ali mais dois É, falta algum lugar dois Algum lugar um É E aí embaixo é a nossa Sala Aqui é a lareira Que provavelmente vai ser o painel da TV Ó, tem todas as esperas Lá é a sala de janta E lá é a cozinha E o lavabo A gente ainda está decidindo Até deixe nos comentários O que vocês preferem A gente não sabe se na parte da sala A gente faz tudo rebaixado em gesso Ou se a gente só faz o reboco normal E deixa assim mesmo Nos quartos a gente já decidiu Não vai fazer gesso, né Nos quartos a gente não quer Mas na sala a gente está em dúvidas ainda Como vai ter que ter cortina Bem na frente Porque é tudo de vidro A gente estava pensando em fazer o gesso Que daí a cortina fica embutidinha Assim em cima do gesso Eu acho que fica mais legal Mas Ainda estamos Estamos ainda na dúvida, né Mas é uma dúvida Que a gente precisa Resolver logo Porque depois se tiver a laje Eles já vão começar a mexer Na parte do reboco E se vai gesso Não precisa rebocar A parte da sala, né Aqui Eu estava tirando pedra Para ver quantos segundos dava Mas eu lembrei Que cai ainda mais rápido É Muito rápido Eu vou mostrar agora para vocês A grávida E se está com os pés Para o alto Porque Hoje está mais ou menos quente Deixa eu virar Lá está a grávida E a Amélia E hoje a gente vai fazer Um churrasquinho de janta Que a grávida quer Acho que é melhor Deixar essa pedra Para de jogar a pedra para baixo Logo passou alguém Embaixo voa Alguém vem ali E tu joga na cabeça Eu acho que é melhor não Não, não Essa não Deixa aqui Agora eu estou vendo Vou tirar o pedra Agora eu vou mostrar para vocês A vista E agora eu vou mostrar para vocês Essa aqui sim dá Só quer aprontar né Joga essa aqui lá para baixo Para lá Vamos ver Espera aí, cuidado Não é muito perto Tá, estou te segurando Vai lá Toma né Agora que tu jogou eu vi Olha aqui Isso aqui não estava Essa semana eu não tinha visto Veio mais ferro Até porque eles vão fazer Mais vigas né Então precisa mais ferro Porque agora a gente vai fazer Não, não, agora chega De jogar Chega Precisa fazer a parte final aqui né E essa semana a gente estava com um problema A filha onde é que estava cheio de água Aqui dentro né Estava cheio de água Essas dois coisinhas aqui Que é só Debaixo Olha né É um detalhe Mas aqui claro Ninguém vai ver isso Porque depois vai continuar E tinha muita água Porque choveu um monte né A gente teve que esvaziar E se for essa daqui Tu nem consegue levantar isso ali Não, ela é boa E se tu virar tudo isso aqui Lá para baixo Toma É Marisoleta Será que esse papelão dá? Não, esse papelão estava Estava aqui nos canos Eu acho aqui Do banheiro Eles colocam assim Para quando faz o concreto Não cair nada dentro Para de jogar as coisas É Marisoletinho É Marisoletinho É Marisoletinho Eu vou tacar os dois É E a gente estava vendo aqui Se a gente tivesse um segundo andar Nesse lado Daí sim nós ia ter essa vista Da janela do quarto né Mas como é lá embaixo A gente acaba que não tem essa vista Tão Tão bonita Tão top né Já joguei Já jogou Para que tu jogou? É legal Atirar coisas É Mas não dá Depois o pai tem que recolher as coisas Vamos descer? Depois nós vamos mexer no pátio também Toda essa parte aqui A gente vai ter que mexer na jardinagem Porque eu já falei em outros vídeos A gente vai mexer na cerca Aqui vamos subir Fazer uns Uns postes assim de concreto E colocar a cerca Aquela lá Que está lá Que era da divisa Da casa Ali mora o vovô Do lado né filha Então a gente tirou a cerca Porque ficou na divisa A nossa casa é tão grande Que é quase o tamanho De uma casa de dois andares É Muito alta né Então vamos descer agora Não vou gravar Porque a gente tem que cuidar Para não cair Como não gravou na subida É para nós não cair Já descemos Ninguém caiu Está todo mundo seguro A Clarinha está descascando Mais os postes E tu aí é na divisa Aqui ou não? Sim Esse ficou grande Descasca os postes Eu vou lá Filmar a grávida Olha quanta lenha vai sobrar da obra As árvores até o final Vão estar tudo descascadas As árvores não né As escoras Tudo certo gravidinha? Sim E a Memé? Estou mexendo muito? A Amélia Está dormindo A Amélia está aqui A gente também está mostrando tudo Sobre a gestação Aqui no vlog Vou ensinar a Memé Descascar árvores também É Então ó Você precisa se inscrever no canal É isso é normal Na gravidez fome né Você precisa se inscrever no canal Que a gente vai mostrar tudo Quando a Memé nascer A Amélinha nascer A Cacá indo conhecer ela Tudo a gente vai mostrar né O que as pessoas precisam fazer então? Deixar o like e se inscrever no canal Isso aí Galera e esse foi o nosso vídeo Nós vamos ficando por aqui Se você tem alguma dúvida Da construção Deixe nos comentários Vocês viram que a gente construiu Tudo de bloco Várias coisas A gente já explicou em outros vídeos Então volta Assiste Ou deixa aqui nos comentários Que a gente vai responder pra vocês Beijinho Tchau tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau